Fala meus brothers, eu sou o Johnny, galera, estamos de volta com o H1Z1, agora dando aquela bombadinha que vocês estavam pedindo aí na série, né? Tá meio, more or less, tô com o meu brother excelência, fala meu querido. Fala pessoal, beleza? Pra ficar chique, tava more or less, more or less. E galera, ó, tava demais, meu Deus, cara. Ó, base nova, tá vendo? Base nova, bonitinha, 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 bonitinha. Muito bom, vamos fazer uma outra base ainda e preparar porque o bicho vai pegar. Então, let's embora pra mais um vídeo. Tá de noite, mas não tem jeito, né, Johnny? Fazer o quê, né, cara? Ah, não tem jeito. Apareceu o grupo aí? Ainda não. Ah, é só excelência, eu botei excelência gamer, cara, é o vício, mano. Então, galera, agora, olha só isso, o tamanho da seta que aparece na cabeça do Johnny, cara. Tá me vendo? Ele faz grupo? Tô! Vambora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, galera, vamos ter que farmar pra fazer ao menos uma chaquezinha pra gente poder começar nesse novo servidor aqui, né? Pra gente ver o que faz. Bom, foi meio difícil já encontrar o Johnny aqui porque eu vi um cara com 12 ali, com a mesma roupa que a gente sempre costuma usar. O cara só me deu uma porrada e já era, né? Então, porrada é um tiro, né? É ótimo. Bom, a gente vai ter que pegar Scrap Metal, né? Pra... Mano, a animação do cara correndo tá estranha, velho, tá diferente. Tá, parece que ele tá correndo com a perninha curtinha, né? É, é, pode ser isso mesmo. Bizarrezimo, meu querido. Isso aí é... Milagres aí, ó. Defeitos especiais da Daybreak. Bom. Sim. O foda é que tá a igreja ali, mano. Ali é tiro, porrada e bomba. Tá ligado? Tira essa botina, rapaz. Tira a botina? Peraí. É, essa botina aí só serve pra fazer barulho. Joguei. Essa botina... Eu vim comer as botininhas ali. Tinha que ter jogado no posto, gente, cara. A gente vai aproveitar que tá de noite também neblina, galera. Porque daí é mais tranquilo de farmar, tá? De dia é mais complicado porque, como vocês sabem, em servidor high é player a cada 4 metros quadrados, né? Então, o negócio é a gente ir de noite mesmo aqui, procurando os bagulhos já. Ó, tem uma luzinha ali na base ali, ó. Ai, mano. Eu vou até pra lá. Não quero nem saber. Vambora. Não, tipo, eu não quero treta agora, tá ligado? Como se fosse, sabe, uma nova temporada. Não é, sei lá se é, não sei. Ah, não, não é luz não, não é luz não. É o reflexo da lua sobre o metal que reflete, reluzindo a luz. É ou é? Oh, que lindo! Ai. Você vê aí, né, galera, como que H111 é romântico pra caralho, né? É, sobre a luz do luar, eu e você. Meu Deus do céu. Vamos farmar. Cara, toma cuidado aqui, hein, mano. Obrigado, inclusive tem uma base gigantesca ali, velho. Aê, peguei scrap metal, cachoeiro. É dois. Peguei um também. E um binóculo. O que eu faço com esse binóculo? Não precisa responder. Tem uma caixinha... Ó, peguei mais dois. Tem uma caixinha voando aqui, cara, ó. Não tem nada. Ah, não tem nada! Caixinha vagabunda! Só avisar pra galera o seguinte, tá rolando um bug. Que aconteceu até contigo, Silêncio, né? Que quando a gente coloca o item muito rápido... Olha uma arma no chão! Muito rápido no... Pega aí! Quando a gente coloca o item muito rápido no Discovery, o Discovery não aparece. Então, tira, coloca de novo e a parada rola. Acabou de acontecer até isso comigo. Olha, cara! É, então. Aconteceu comigo. Achei uma placa ali, pensei que fosse player, velho. Pois é, mano. Eu achei uma pistola com dois revólveres, com duas arminhas. Ou, com duas balinhas. Até me sentindo Beto Royal agora, velho. Sabe o que falaram que tá acontecendo, cara? Você vai em Pleasant, mata um zumbi... O zumbi costuma ter, tipo assim, 60 munições, sacou? De alguma coisa. Ah, é? É, parece que tá dupando. Alguma loucura lá, mano. Tá rolando lá. Depois a gente pode ir lá ver isso aí também. Essa tretinha aí, mano. Você, cara? Cara, me responde uma coisa. Como é que o cara pendura a arma na cueca? É, dá pra pendurar, mas é 10 passos e o cara é a cueca, né, velho? Porque, né... Era pra tá peladinho. Vou dar um repair aqui na minha arma. Achei mais dois scrap metal. Eu tô com... Cinco. Aí, aí sim. Ó, joguei muito rápido aqui o tarp. Aí não funcionou, ó. Beleza, agora foi. Galera, o legal de jogar... Olha aqui, ó. Munição de novo, ó. Cara, mas você tá com uma visãozinha boa, hein, mano? Pois é, mano. Tava no chão ali. Que isso? Pois é, galera. O complicado de jogar... Na verdade, não é complicado. O legal de jogar em servidor high é porque tem muito item também, né, cara? É. Tem bastante, né? Spawna mais pra comportar mais players, né? Sei lá. Tem bastante, mas é... Eu tenho essa impressão... Air drop, mano. Vamos lá pegar o air drop? Ah, vamos. Vai lá sozinho, hein, filha da mãe. Não vou, não. Vamos lá, mano. Pegar o air drop, mano. Tá aqui do lado, ó. Pior que tá perto mesmo, hein, cara? Tá passando aqui na nossa cabeça, cara. Eu não tô vendo ele, mas tá aqui. Tô ouvindo um barulho bem forte, mas também não tô ouvindo, não. É. Isso daí... Ai, meu Deus. Isso daí é mais uma prova que a gente tá no servidor high. Ó, deu aquela piscadinha de dia, hein? Deu. Mano. Tu tá ligado que essas bases aí não tem nenhuma base nossa, né? Tô ligado. Então vamos na manha aqui, porque... Aonde você tá, velho? Na esquerda. Olha a seta aí, atrás de você, na esquerda. Enfrente o posto. Eu não tô vendo mais a seta, não, cara. É muito longe, não some. É, tá bugando, então. É porque eu tô vendo você. Ai, caralho! Eu não vi o espalho. Ai, caraca, mano. Você é doido, velho. Ó, eu tô... Ai, caraca, deu até shift tab aqui. Meu Deus, cara. Que loucura é essa? Aí, voltou normal. Caraca, eu ouvi alguém andando por aqui. Eu virei rapidão aqui, ó. Ó, achei duas baletinhas já, hein? É, provavelmente vai ter gente dentro dessas bases aí, sacou? Sim. A única coisa que a gente pode ficar um pouco mais sossegado, mas nem tanto, é que a maioria dos gringos jogam mais tarde, né? Ah, mas o servidor tá high. Isso aí não é muito confortante, não. De qualquer forma, tá high. Se o servidor tá high é porque tá lotado. Ó, acho que uma saquezinha explodida aqui. Vamos ver se tem alguma coisa. Acho que não, hein? Vou aproveitar pra desmontar uma baletinha aqui. É loucura? É, mas eu vou desmontar. Ah, agora eu não tô te vendo, não. Ah, tô, tô, tô. Ah, sabe aquela casa aqui? Tem uma casa dentro? Ou que tem um carro dentro? Tem uma pequena seta em sua cabeça. Ai, pode crer. Ó, eu tô indo pro café. Porque costuma ter bala aqui. Ai, meu Deus. Vai logo, Discover. Não, não, não. Tem que ir devagar, cara. Ai, meu Deus, cara. Se você socar o negócio no Discover aí, é... Pronto. Já consegui. Ai, ai, tem um cara aqui! Tem? Tem. Onde? Ele tá dentro do banheiro, mano. Acho que eu vi ele, hein? Ué, aqui deu caro. O cara sumiu, mano. Eu vi um cara entrando aqui. Matei. Ah, caraca, aí sim, mano. Ó, ele tem... Agabundo. Tem loot pra porra aí. Ó, o cara tem bala. Ó, tem até cocô, cara. Pega tudo rápido, pega tudo rápido, mano. Ah, peraí. Blue pack. Eu dei... Cara, eu dei uns pipoco arrumado nele, cara. Você tem bala aí? Deixa eu ver. O que você precisa? Eu tenho de 308 e... E 11 de 380. Eu vou dropar tudo aqui pra você. Caraca, mano. Aí, pega aqui. Mano, não, 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 não. Eita, cara. Não, não, pega aí, pega aí, Johnny. Pega aí, Johnny. Aí. Não, mano, você vai ficar sem... Ah, tá. Eu tenho que desfazer essas balas aqui, né? Mano, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Você pegou o bagulho? Peguei, mano. Peguei, peguei. Ué, tem mais coisa aqui, velho. Ah, não. É bug, é bug, é bug. Ah, eu acho que eu dei um tiro. É bug, é bug. Eu dei um tiro em você, velho. Mano. Ó, tem mais um cara. Volta, volta, volta. Volta, volta. Volta, caralho. Tem um cara de doze ali, mano. Volta, volta. Corre, corre. Tem um cara de doze. Ele já me acertou. Me acertou, me acertou. Onde? Eu vou morrer, eu vou morrer. Tá do lado do café. Eu vou morrer. Aí, ó. Ai, ai. Ele é ruim. Ele me matou, me matou. Tá atrás do café. Mata ele, mata ele. Fuck you, man. You're a noob, man. Fuck you. Aproveita que ele tá rodando meu corpo. Aí, aí, aí. Acabou as balas. Ai, caralho. Me fudiu. Tu acabou com as balas, velho. Lag, velho. Na moral. Sim, tá bem lagado. Mas o cara tá sangrando. Pô, galera. Ó, mas é isso aí. A gente tava todo alegre agora. Ih, tem mais um aí, cara. Uma galera aqui, viu, velho. É, os caras só animando, mano. A gente tava todo alegre, cara. Que, ô, porra, conseguimos parado e tal. Esse. Entrou aqui dentro. Esse que é o foda do jogo de sobrevivência. Eu nasci do lado da igreja. Eu tô aqui ainda. O cara tá aqui, ó. Tem uma galera aí, mano. Só que os caras tão de arco e flecha, parece. Sacou? Parada é louca, mano. Parada é louca. Ó, o cara fechou a porta aqui. Tem outro cara aqui. Não, não. Tenta sair, que tem muita gente, cara. Ai, caralho. Vou morrer. O meu azar é que eu só tinha uma balinha, cara. O cara é ruim pra caralho. O cara é ruim pra caralho mesmo, velho. Ele é muito ruim, cara. Ele é muito ruim, cara. Ó, esse não é ruim porque ele te matou. Porque eu só tinha uma balinha, mano. Só tinha uma balinha, mano. Eu nasci do lado da igreja. Eu tô correndo aí. Eu tô fugindo, eu tô fugindo. É, vem pra direção da igreja. Eu acho que eu não vou conseguir chegar aí, não. Mas... Vamos ver, né? Cara, servidor raiz, você tem que tomar muito cuidado. E esses caras devem ter ido atrás do airdrop, cara. Que a gente ouviu. O airdrop tava muito... Ah, droga! Ah, acontece. Caraca, eu tava usando uma bandagem ali. Não, esse é normal. Os caras devem ter ido atrás do airdrop, tá ligado? O que eu vi aqui? Quando eu vi o cara de 12, cara... Eu acho que não era nem 12, mas parecia uma 12, sacou? Quando eu vi, eu falei, ferrou. Olha, tinha um cara morto aqui. Não, mas tinha um monte de gente lá. Tinha? Tinha um 4 cara, pelo menos. Depois eu fiquei vendo pela minha tela aqui, ó. Tal de aero, não sei o que. Tinha uma galeraça, mano. Era um clã. Era um clã. Tava em grupo, tudo certo? Porque a hora que matou um dos caras, já apareceu mais dois. Então o cara devia ter uma base ali perto também, sei lá. É, eu... A minha teoria é que esses caras estavam atrás do airdrop. Eles que soltaram o airdrop, sacou? E aqui? É, eu nasci perto da represa, cara. Ah, mano. Olha isso aqui, velho. Tá louco, velho. Você é louco, cara? Tal de Death Guy, cara. O cara nasceu correndo atrás de mim aqui, me dando soco, velho. Desceu o headshot. Vai dando respaldo, você consegue nascer aqui perto da igreja. Deixa eu ver aqui, peraí. Tá, nasci um Egg Heels. Que loucura, mano. Bom, mas a galera já tá sentindo que... A ação tá voltando ao game, né? Sim. É, mano. Não pode comemorar antes da hora, não, cara. Tá todo feliz. Aê, matou o cara, maneiro. Chegou a gang dos caras, mano. Pra matar a gente. Tá achando o quê? O cara falou assim, Ah, você matou meu macho. Agora eu vou te matar também.